Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez vou trazer para vocês a nova atualização do Subway Surfers. A gente está indo dessa vez para a cidade do México e a gente vai ter algumas novidades bem legais aqui nessa versão. Eu vou mostrar para vocês todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até outubro de 2019. Dessa vez o policial agora voltou a ser o Frankenstein, está bem legal. A fase está bem colorida, isso não tem o que negar, o Subway vem evoluindo mensalmente e anualmente. Estou indo por aqui, vendo se tem algo diferente nos túneis, vamos continuando por aqui, pegando as moedas. Lembrando que a dica que eu sempre dou para vocês pegarem mais moedas é vocês tentarem se manter sempre em cima dos trens. Tentra se manter em cima dos trens, que é o local mais seguro para vocês conseguirem pegar moedas e então conseguirem ir mais longe no jogo. Pegamos o R, a música está remixada, eles fizeram o remix dessa vez. Faz bastante tempo que eu não gravo aí para vocês, então meu timing aqui está até meio esquisito todo. Me achei estranho gravando o Subway depois de quase, sei lá, 4 meses. Vamos agora então mostrar todos os personagens, todos os gols, todas as roupas e todos os poderes. Tentra se manter em cima dos trens. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti